Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal E se você não é inscrito no canal, eu peço que vocês se inscrevam sim, caso contrário Ou colocam no Google, Youtube Gudu Oficial Ou assim que vocês conseguirem entrar na página do Youtube, vocês podem estar pesquisando o meu canal Pode ser tudo junto, mas eu prefiro que seja meio que separado né Canal chamado Gudu Oficial, estarei ali de óculos Às vezes pode ter outros canais aqui, uns canais árabes, japonês, chinês, coreano Mas vocês coloquem no filtro aqui, coloquem assim, tipo canal, tá? E não vídeo, que nem aqui ó, vocês podem achar esses outros aqui, o Shikamando Oficial Todos esses outros aqui, às vezes acaba achando aqui, né, esses outros Mas assim, cara, Gudu Oficial ou tudo junto E se inscreve no canal aí, que a gente vai ter mais vídeos futuramente Beleza? Bom galera, o negócio é o seguinte É... Eu recebi um e-mail aqui Do... Da GamesFlips, né E esse daqui é o e-mail que todos nós recebemos pra baixar o jogo Chegou a hora de eu participar E foi através da minha conta do Facebook Tá? Através da minha conta do Facebook eu recebi o convite Porém, o que que acontece? Ah... Não loga Ele diz que tem um erro Por conta de uma questão de validação E simplesmente o jogo não funciona Depois de uma hora atualizando, fazendo patches, etc, etc, etc O jogo, infelizmente, não abre Ele dá um erro O Splash também não tem como tirar Eu instalei ele no meu SSD, né E tal Eu ainda não cheguei a mexer nessas questões do Splash, tal Das configs aqui Eu não achei algum arquivo que seja .config Dentro da pastinha Ou CFG Nem nada aqui Eu acabei não mexendo nesse arquivo aqui Que deveria ter algumas questões, né Essa daqui é só questão de instalação Onde que é pra instalar Onde que deveria A princípio, né Tá aqui, ó C2.gameflipikers Mas eu... Ah, eu... Pelo que eu entendi Eu consegui alterar ali A pasta E, pelo que a gente entendeu aqui Meio que vem alguma coisa lá da Coreia Só que o grande problema Que eu vi várias pessoas tendo aí É realmente com relação Ao acesso ao jogo Aqui vocês veem que não tem Nenhuma pasta chamada GameFib No C Vou deixar isso daqui bem claro Que as vezes falam Ah, mas é que essa pastinha lá Que você que é o culpado, etc Então assim, arquivos.cfg Eu não achei nenhum Né Dentro do Icarus ali Talvez porque não foi, né Criado ainda Nem a user config Digamos, deveria ter Nem no C Nem no D Não achei em lugar nenhum Né Que deveria estar na pasta de bibliotecas Então assim, o jogo instalou Mas infelizmente Ele não fununcia Ele não funciona Ele dá um erro De validação do servidor E fecha, tá Eu mandei os erros aqui Para essa pessoa aqui Mas esses Não sei se eu vou conseguir aumentar aqui Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o site O link Ele mesmo vai lá Vamos ver Aqui, ó Daí essa falha aqui Falha a obter Confirmação Não funciona Eu achei meio estranho Eu falei Ué, por que que não Não dá certo E depois Acontece esse outro erro aqui Você foi desconectado do servidor Então Cara, tá na versão Beta 3.1 E simplesmente Não funciona Não vai Então é isso que eu entrei No negócio da ajuda do Discord E o cara chegou e falou assim Cara, eu tava com o mesmo problema Além do mais Esse pessoal aqui do Discord Eu mandei mensagem Eles tão ausentos Paciência Devem estar super saturados E por aqui Assim, ó Sabe, por aí Então assim Não crie expectativas Não crie esperanças Nem nada Aqui tem outra pessoa Com o mesmo erro Né E infelizmente Não funciona, cara Né Aqui o tal do Do José Brito Que tava tentando ver se Ele ia conseguir Alguma coisa E Cara Não Não deu certo, cara Sabe Infelizmente Aqui até Esse José Brito, né Ele tava com Deixa eu ver Se eu acho aqui a mensagem dele agora Ele tava com o mesmo Defeito Né Ó Esqueceu a senha e tal Mas enfim Foi lá na questão da senha Ele não conseguiu resetar o password E esse link aqui Da Game Flip Que ele manda aqui É outro site Que é como se fosse um fórum Que é isso daqui Que eu mostrei lá no meu primeiro vídeo Por aqui Eu não vinculei Eu não vou mostrar aqui pra vocês agora Porque eu não Eu tenho umas informações ali Que eu não devo mostrar Mas assim Aqui tá pelo meu Facebook Meu Facebook não tem Um número de celular vinculado Então é por isso que não funciona Ah Mas se você fez Como eu Né Que O que que eu fiz Eu infelizmente Acabei deixando É O jogo Quando eu fui criar as duas contas Eu criei primeiro Um nome de login usuário Coloquei meu e-mail E já pediu assim Vincule um celular Eu falei Ah vou vincular Vinculei meu número No único número de celular Cara Super chato Porque toda vez que eu ia entrar Ficava pedindo pra É Ó Deseja Autorizar dois passos Deseja autorizar dois passos Você não vai mais logar normal Você vai logar com dois passos Então eu falei Cara Que ridículo Cara E o que que eu percebi também Que Como eu Até agora Eu só recebi Uma convocação Pra jogar o negócio É porque realmente Eu não tinha confirmado ainda Sabe aquele erro É Quatrocentos e três Ou quatrocentos e quinze Tem um erro Que tá escrito assim Proibido Né Proibido Quatrocentos e três Ou quatrocentos e treze Né Tem isso Quando você Tenta acessar Tua Outra coisa E você não recebeu A liberação do beta ainda Isso daqui galera É só pro beta Não sei se isso daqui Vai continuar com o mesmo erro De confirmação Quando abrir O acesso Eu acho que vai Então se você tá tendo falha Ao obter confirmação É porque infelizmente É Você não Autenticou O número de celular Então só quem tem celular Vai poder jogar Icarus online Pois é A princípio sim Eles continuarem com isso daqui Então é um bug Do jogo Mas entre astas Não é um bug Porque é um jeito de proteger Sua conta E mimimi Blá 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 Quem tem que decidir Colocar ou não Colocar número Lá de celular Não é a Game Flip Sou eu Eles tem que liberar o acesso Se eu for hackeado O problema é meu Se eu não tiver acesso A autenticação em dois passos É claro que nos dias atuais Nem todo mundo Tem um celular Nem todo mundo Tem dois números De celular Eu por exemplo Não tenho Vou fazer pra receber Como Como que eu vou ativar Um chip aqui Só pra receber Um porquerido Ah mas hoje O celular da tua esposa E se minha esposa quiser jogar Ah o celular do meu irmão E se meu irmão quiser jogar Que nem teve um rapaz Que tava com o mesmo erro E ele conseguiu consertar Esse erro Falando cara Eu fui lá Coloquei o SMS No celular da minha esposa E deu certo Vai dar treta Não vai? Não sei E tem como resetar Olha Eu Tô pedindo lá pelo fórum Né A troca desse A troca dessa remoção Aqui do perfil Eu falei cara Eu preciso que vocês Removam O telefone De um perfil E coloquem Outro perfil Porque tá igual Então o que acontece O mesmo e-mail Que eu usei Tá O mesmo e-mail Isso daqui já é o fórum É fórum.gameflip.com Onde você não vincula A conta que tá aqui No gameflip.com Eu tive que criar outra Conta no fórum Ele não vincula Na conta Daqui Tipo É uma conta Totalmente separada Só que a conta Da gameflip.com É a mesma Conta da gameflip.com Barra Icarus Cara É a mesma coisa Então eu já mandei Um formulário aqui Que eles tem Que eles usam O formulário do Google Aqui falando Cara isso daí É um bug De acesso da conta Eu não posso Não ter o acesso Ao jogo Porque eu ainda Não validei O celular Tipo Não faz sentido Cara Eu já confirmei O e-mail Entende E assim Quando eu usei O meu mesmo e-mail É o mesmo e-mail Do Facebook Oh O Gudu Agora revelou a verdade Então eu tenho um e-mail E eu usei esse mesmo e-mail No Facebook Eu cadastrei um login Com o e-mail E a hora que eu fui Me cadastrar via Facebook Ele usa um e-mail Do Facebook Que é tipo Aswkxy123 Arroba Facebook.com Tá É um e-mail bem louco Lá E daí ele Pum Só que na hora Eu fui lá E atualizei esse e-mail No site deles E coloquei o mesmo e-mail Daquela outra conta Então O que que eu entendi Que pra você receber A chave Ou o acesso Ao beta Pelo que eu entendi Assim Meio que eles ainda Estão fazendo isso Cara Você vai ter que Colocar Porque pra mim Só veio a conta de celular Talvez seja uma coincidência Ou não Ah eu recebi O acesso ao beta E não precisei Colocar celular Não precisei Colocar nada E pra mim Tá funcionando Então Entra em contato com o suporte Eu já entrei Em contato com o suporte Vamos ver O que que vai acontecer Entendeu Caso contrário Né Aí Paciência Vamos ver Que o suporte responde Ou infelizmente Eu já vou até Meio que Entre essas Desistindo dessa ideia Ou Né Não sei o que eu faço mesmo E o outro Do proibido Lá Que é um erro De acesso Também É assim Ah Login proibido Erro 403 Eu acho Gente É praticamente Erro 403 Só deixa Verificar aqui Né Deixa eu ver Cadê 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 Ah Aqui tem No chat deles Também é a mesma coisa Aqui é o erro 403 Né E é tão ruim Você falar com O Icarus Online Pelo Facebook Porque não tem Nenhum ser humano Que vai ler Essa porqueria É ridículo Entendeu É ridículo Sabe Então Realmente Eu preciso Coloquei assim Preciso Que vocês Removam O número De celular Do perfil Ou então Liberem Meu acesso Ao jogo Conforme Prince Recebi O e-mail Conforme Recebi O e-mail De conformação Da conta E Para logar Mas Não Funciona Preciso Que vocês Liberem Meu acesso Ao jogo Só colocar Esse aqui Mas Não funciona Não Vou Cadastrar Número De celular E É o mesmo O e-mail Da Da outra Conta Tenho Uma Conta Uma Conta Por Login Nome De usuário E senha E outro Por Facebook Ó Daí fica nisso Você não tem Suporte É muito ruim É muito ruim É muito ruim Entendeu É muito ruim Estressa isso Mas enfim Tá aí Então Não sei se vocês vão Compartilhar esse bug Com o pessoal do fórum Mas eu acho Muito 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 Descaso Você ter que Ir lá no site Mexer na tua Conta E você ter que Validar o Número De celular Desculpa Mas eu acho Isso muito Errado Entendeu O jogo Não pode Me obrigar Cadastra o Número De celular Senão Você não Vai jogar Não dá Entendeu É isso Gostou Do jogo Curta Gostou Do vídeo Na verdade Curta Compartilha Me sigam Lá no Instagram Até o Próximo Vídeo E Fui